Livro dos Cânticos, capítulo 1 Este é o Cântico dos Cânticos, a mais bela das canções de Salomão. Primeira canção, A Noiva Que os seus lábios me cubram de beijo O seu amor é melhor do que o vinho O seu perfume é suave e o seu nome é pra mim como perfume derramado Nenhuma mulher poderia deixar de amá-lo Leve-me com você, vamos depressa Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto Ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa E cantaremos o seu amor Que é mais agradável do que o vinho Não é sem razão que o amam, ó rei Ela Mulheres de Jerusalém Eu sou morena Porém sou bela Sou morena escura Como as barracas do deserto Como as cortinas do palácio de Salomão Não fiquem me olhando assim por causa da minha cor Pois foi o sol que me queimou Meus irmãos ficaram zangados comigo E me fizeram trabalhar nas plantações de uva Por isso, não tive tempo de cuidar de mim mesma Diga, meu amor Onde é que você leva as suas ovelhas para pastar? Onde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando você Entre as ovelhas de outros pastores O noivo Se você, a mais bela de todas as mulheres Não sabe o lugar Siga as ovelhas dos outros E assim encontrará pasto para os seus cabritos Perto das barracas dos pastores Você é tão bela, minha querida Como os animais da carruagem de faraó O seu rosto é lindo No meio de duas tranças Como é formoso o seu pescoço Enfeitado de colares Vamos fazer para você uma corrente de ouro Toda enfeitada de prata Ela Quando o meu rei estava sentado no seu sofá Sentia-se o cheiro agradável do meu perfume O meu amado tem cheiro de mirra Quando descansa sobre os meus seios O meu amado é como as flores do campo Nas plantações de uva Que ficam perto da fonte de Gedi Ele Como você é bela Minha querida Como você é linda Como os seus olhos brilham de amor Ela Como você é belo, meu querido Como é encantador A grama verde será a nossa cama Os cedros serão as vigas Da nossa casa E os pinheiros serão o telhado Cânticos dos Cânticos Capítulo 2 Eu sou a rosa dos campos de Saron Sou o lírio dos vales Ele Como um lírio entre os espinhos Assim é a minha amada entre as outras mulheres Ela Como a macieira entre as árvores da floresta Assim é o meu amado entre os outros homens Eu me sinto feliz nos seus braços E os meus caminhos são doces para mim Ele me levou ao salão de festas E ali nós nos entregamos ao amor Tragam passas para eu recuperar as minhas forças E maçãs para me refrescar Pois estou desmaiando de amor A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça E a direita me abraça Mulheres de Jerusalém Prometem e jurem pelas gazelas e pelas coças selvagens Que vocês não vão perturbar o nosso amor Segunda canção Ela Estou ouvindo a voz do meu amor Ele vem depressa Descendo as montanhas Correndo pelos montes O meu amado é como uma gazela É como um filhote de cor Cor-so O meu querido está ali Ao lado de fora da nossa casa Ele está olhando para dentro Pelas janelas Até me espiando pelas grades O meu amor Está falando comigo Ele Venha então Minha querida Venha comigo Meu amor O inverno já foi A chuva passou E as flores aparecem Nos campos É tempo de cantar Ouve-se nos campos O canto Das rolinhas Os figos estão começando A amadurecer E já se pode sentir O perfume das parreiras Em flor Venha então Meu amor Venha comigo Minha querida Você está escondida Como uma pomba Na fenda de uma rocha Mostre-me O seu rosto Deixe-me ouvir A sua voz Pois a sua voz É suave E o seu rosto É lindo Peguem as raposas Apaguem Apanhem As raposinhas Antes que elas Estraguem A nossa plantação De uvas Que estão Em flor Ela O meu querido É meu E eu sou dele Ele leva Suas ovelhas Para pastarem Entre os lírios Enquanto o dia Ainda está fresco E a escuridão Está desaparecendo Meu querido Volte de pressa Correndo como uma gazela Como um filhote De corso Nos montes De Beté Cântico dos Cânticos Capítulo 3 Noites e noites Na minha cama Eu procurei O meu amado Procurei Porém não encontrei Então Me levantei E andei Por toda a cidade Pelas ruas E pelas praças Eu procurei O meu amado Procurei Mas não pude achar Os guardas Que patrulham a cidade Me encontraram E eu perguntei Vocês viram o meu amado E logo que saí De perto deles Eu o encontrei Eu abracei O meu amado E não deixei Ir embora Até que ele Foi comigo A casa da minha mãe Ao quarto dela Que me deu a luz Mulheres de Jerusalém Prometam e jurem Pelas gazelas E pelas coças Selvagens Que vocês não vão Perturbar o nosso amor Terceira canção Ela O que é aquilo Que vem subindo No deserto Parece uma nuvem De fumaça De mirra E de incenso E de todo tipo De perfumes Vestidos pelos mercadores É a liteira Do rei Salomão Setenta soldados Os melhores de Israel Formam a sua guarda Pessoal Todos eles Sabem usar bem A espada E são treinados Para a guerra Cada um está armado Com uma espada Por causa dos perigos Da noite A liteira Que o rei Salomão Mandou fazer Era De madeira Da melhor qualidade As suas colunas As suas colunas Eram cobertas De prata E o seu teto Era de tecido Bordado a ouro As suas almofadas Forradas De fino tecido Vermelho E foram feitas Com carinho Pelas mulheres De Jerusalém Mulheres de Sião Venham ver o rei O rei Salomão Está usando a coroa Que recebeu Da sua mãe No dia do seu casamento Naquele dia De tanta felicidade Cântico dos Cânticos Capítulo 4 Ele Como você é bela Minha querida Como você é linda Como seus olhos Brilham de amor Atrás do véu Os seus cabelos Ondulados São como um rebanho De cabras Descendo as montanhas De gileade Os seus dentes São brancos Como ovelhas Com a lã cortada Que acabaram De ser lavadas Nenhum deles Está faltando E todos São bem alinhados Os seus lábios São como uma fita Vermelha E a sua boca É linda O seu rosto Corado Brilha atrás Do véu Você tem o pescoço Roliço E macio Elegante Como a torre De Davi Onde estão pendurados Mil escudos Parte das armaduras Dos soldados valentes Os seus seios Parecem duas crias Crias gêmeas De uma gazela Pastando entre os lírios Eu iria até a montanha Da mirra Até a montanha Do incenso Enquanto o dia Ainda está Fresco E a escuridão Está desaparecendo Como você é linda Minha querida Como você é perfeita Desça comigo Dos montes Líbanos Minha noiva Desça do alto Dos montes Do Amana Do Senir E do Hermon Onde vivem Os leões E os leopardos Com um só olhar Minha noiva Meu amor Com uma só pérola No seu colar Você me roubou O coração Como são deliciosas As suas carícias Minha namorada Minha noiva O seu amor É melhor do que o vinho E o seu perfume É mais agradável Que existe Os seus lábios Têm gosto de mel Minha querida A sua língua É pra mim Como leite e mel E os seus vestidos Têm o cheiro Dos montes Líbanos Minha noiva Meu amor Você é como um jardim Cercado e fechado É uma fonte particular Nesse jardim As plantas Crescem bem Crescem como um pomar De romance E dão as melhores frutas Nele existe De perfume Deixe que o meu querido Venha ao seu jardim Com as suas melhores frutas Pai do Senhor Amém Amém